Eu não recomendo, não uso na minha casa. Eu tive um micro-ondas que eu ganhei, usei o micro-ondas um mês e ele queimou. Para mim foi a maior prova de que não valia a pena. Deus me livrou de alguma coisa. É, micro-ondas queimar com um mês. Pois é, era para não usar mesmo. Então assim, por ele alterar a estrutura do alimento, eu não acho que seja uma coisa interessante. Então a gente aquece onde? Se precisar, tem um forno elétrico. Um forno elétrico é um negócio muito interessante. Tranquilo. E tem uma coisa, eu não sei como é que eu custo aqui, mas provavelmente é muito menor do que no Brasil. No Brasil é muito alto esse forno. Chama-se forno combinado. Já ouviu falar? Forno combinado é muito utilizado em restaurante. Para mim é um negócio fantástico, que assim que eu tiver condições eu vou colocar um na minha casa. O forno combinado, ele assa, cozinha e assa, tudo junto. Então se você, por exemplo, colocar um alimento para assar e o outro para cozinhar, dentro do forno, ele vai fazer. Ele vai fazer. Você não usa panela nesse forno. Você tem as GNs, que são as vasilhas de aço inoxidável que você coloca ali dentro. Então você coloca o teu arroz ali, dentro da GN, bota no forno, no forno, você programa o tempo. Eu estou fazendo arroz, então você liga, está fazendo arroz, está fazendo feijão, está fazendo verduras refogadas, faz tudo junto. Bota tudo ali dentro e aí programa. Aí quando deu o tempo, por exemplo, da verdura refogada, ele vai apitar e desligar. Aí você vai lá, abre, tira a GN, tirou a verdura refogada, fechou de novo, ele vai continuar o cozimento. Aí terminou o arroz, ele vai apitar. Aí você vai, tira o arroz e tal. Aí fecha de novo, aí ele vai e faz o feijão. Não, a GN não é uma panela, é uma vasilha, que encaixa dentro do forno combinado. Então essa eu acho uma opção interessante, porque ele cozinha, ele assa, ele grelha, ele desidrata, você faz tudo dentro do forno. Então é um negócio fantástico. E é muito utilizado em restaurante. No Brasil, um forno combinado, pequeno, você vai pagar talvez uns 4.500 a 5.000 reais. Mas é um forno que faz tudo. Você consegue fazer, já viu, hein? Então, é esse daí mesmo. Ele é bacana. No Brasil, se você tem um forno combinado desse daí, por exemplo, você faz fruta desidratada dentro dele. Você faz um suco grosso, por exemplo, de manga, e aí eles têm umas forminhas que você coloca um silicone em cima, e aí você coloca para desidratar, ele forma tipo um tapete de manga, um tapetinho fininho assim de manga, que depois você enrola, faz tipo um wrap, sabe? Um negócio assim fantástico. Isso é bom. Agora, micro-ondas, cai fora. Não vale a pena. Ah, tudo depende do tamanho. Depende do tamanho. Esse daí provavelmente é um para restaurante. Para restaurante. É industrial. Mas tem os menores. Mas aqui, aqui vai ser muito mais em conta. Não tenho dúvida disso. Se no Brasil, você acha por 4.500, 5.000, o forno que dá para usar em casa. Mais alguma? Então vai. Ok. Pergunta sobre esteratose hepática. Esteratose hepática, o que é? É o fígado gorduroso. Tem um patê de fígado de ganso chamado foie gras. Já ouviram falar? Então, a pessoa que está com esteratose hepática está quase em ponto de fazer patê o fígado. Então, assim, para você ter noção do que é uma esteratose hepática, é você começar a depositar gordura dentro do fígado. Mas aí a gente precisa entender um aspecto bem interessante. Por que a gente começa a depositar gordura no fígado? Porque, primeiro, ela ficou muito alta aonde? No sangue. A nossa gordura está em quatro regiões do corpo. Sangue, maior risco. Fígado, gordura visceral, em volta das vísceras, em volta do estômago, do fígado, do baço, do pulmão, do coração. Essa gordura visceral é a gordura que aumenta o risco para o diabetes tipo 2. E depois gordura subcutânea, que é essa que a gente consegue pinçar quando a gente leva a mão na região abdominal, no braço e tal. Essa daí, o risco dela é menor. Só causa depressão em mulher. Mas em homem, vai tranquilo. Ele não tem muito problema com a gordura subcutânea. Mas aí, o que acontece? Subiu no sangue, é risco. Formação de placa de ateroma, AVC, infarto, derrame. Para não correr esse risco, o corpo começa a tirar a gordura de dentro do sangue e vai botar no fígado. E o fígado vai acumulando. Ele vai acumulando. E aí, ele gera a esteatose hepática. Aí, tem um aspecto interessante. Como é que eu faço agora para poder limpar o meu fígado? Tem como? Tem. Tem como. Qual é o processo para você melhorar de uma esteatose hepática? Primeira coisa, o que te levou a criar uma esteatose hepática? Você tem que descobrir a causa. Porque não adianta você ficar correndo atrás de tratamento sem ter feito o quê? A retirada da causa. Então, a retirada da causa é fundamental no processo. Ok? Essa retirada da causa, principalmente, a gente tem que ter uma atenção com relação à quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato. Porque gordura no fígado não vem do consumo de gordura. Gordura no fígado vem do consumo de carboidrato. Então, por exemplo, muito pão, muita pasta, muito arroz. Quando você começa com batata, muita batata, esse tipo de coisa é o que mais gera a produção de triglicerídeo. E esse triglicerídeo que vai sendo depositado no fígado. Então, o primeiro aspecto é rever a quantidade de carboidrato que come e o tipo de carboidrato que come. Lembra na palestra de sexta-feira, quando a gente falou a respeito de índice glicêmico? O índice glicêmico é muito importante para esse aspecto da esteatose hepática. Eu preciso procurar alimentos que tenham o índice glicêmico mais baixo possível. Por quê? Porque quanto mais alto o índice glicêmico, mais eu libero insulina. Quanto mais eu libero insulina, mais eu formo gordura. Ou seja, quanto mais vezes eu como, quanto pior for o índice glicêmico do alimento e quanto maior a quantidade de carboidrato, esses são os principais vilões para a esteatose hepática. Então, primeiro tem que tirar essas coisas. Começar a comer menos vezes ao dia, melhorar o tipo de carboidrato e diminuir a quantidade de carboidrato. Ok? Não, não. Esse não viraria um câncer, mas vai detonar o teu fígado e aí você vai ter dificuldade de metabolizar as outras coisas. Porque tudo que entra pela boca é metabolizado no fígado. Quando você está com o fígado gorduroso, você começa a ter dificuldade de metabolizar. Aí você está com problema. Lembra que problema é quando a coisa é séria. Então, para começo de conversa, eliminei as causas. Ok? Agora vamos para o tratamento. Eu preciso gastar essa gordura que está no fígado. Como é que eu faço para gastar gordura? Exercício físico. Esse é o primeiro aspecto. Tenho que fazer atividade física. Extremamente importante. Segundo aspecto. Preciso cuidar com a questão do sono. Por quê? Porque o sono aumenta a oxidação de gordura. E o sono, quando você... O sono não, né? Insônia, no caso. Quando você dorme tarde, você também tende a manter o seu cortisol mais alto. Se você está dormindo tarde, o seu cortisol está alto, ele está quebrando a tua musculatura enquanto você dorme. Olha que coisa do mal. Todo mundo que dorme tarde vai desconstruindo a sua musculatura e usa essa musculatura que foi quebrada com a matéria, por exemplo, para produzir triglicerídeo. Ou seja, quem dorme tarde tende a ter também uma esteatose gerada muitas vezes pelo alto nível de cortisol. E aí ele complica a vida da pessoa como um todo, né? Ele quebra músculo, produz gordura a partir do músculo, aumenta a resistência à ação da insulina, libera mais insulina, mais glicose, entra no fígado, mais gordura, eu fomo. Aí vira uma bola de neve. Aí a coisa complica. Então a questão do sono é muito importante no tratamento de uma esteatose hepática. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala, ninguém ensina. Eu não consigo entender por que que não ensina, mas é muito lógico e racional você fazer essa correlação do sono com o tratamento da esteatose hepática. Exercício e sono, então, é fundamental. E aí tem um negócio que eu acho muito interessante da gente entender que é o seguinte. Você tem gordura no fígado. O seu fígado produz bile. Todas as vezes que você faz uma refeição que tem a gordura, todo aquele conteúdo de bile que está armazenado na vesícula com o propósito de você ter um volume correto de bile e também uma concentração muito boa para fazer a digestão da gordura, ele é ejetado de dentro do fígado, de dentro da vesícula e através de um buraquinho, um esfíncter que nós temos ali no intestino, chamado esfíncter de ódio, ele consegue chegar dentro do intestino. E eu estou jogando, então, gordura dentro do intestino vindo do fígado, porque essa gordura é a base da bile. A bile que o seu fígado produz nada mais é do que colesterol com pigmento, bilirrubina e biliverdina. Então, quando você libera a bile para o intestino, toda aquela gordura que caiu vai servir para fazer a digestão da gordura que veio da alimentação e depois ela entra de novo para o sangue. Ela é reabsorvida. Eu preciso impedir a reabsorção da gordura para dentro da corrente sanguínea de novo. E como é que eu faço para impedir a reabsorção? Fibra. Fibra e gordura é paixão à primeira vista. Se encontrou, ligou, já era. Vão para o mesmo lugar e não vai ser para o sangue, porque a fibra não passa a barreira do intestino ali, dos enterócitos, que são as células intestinais. Então, se a gordura não entrou para o sangue, para onde ela foi? Foi eliminada no vaso. E aí você começa a jogar gordura para fora. Automaticamente, se essa gordura voltaria e ajudaria, ou serviria como uma terapia para produzir bile de novo, se ela não entrou agora, eu preciso tirar a gordura de onde? Para produzir bile. Eu começo a usar a gordura que está dentro do fígado. E aí eu começo o processo da limpeza do fígado. Então eu preciso de fibra junto com a refeição. Então, trocar o alimento refinado por integral, um ponto importantíssimo dentro desse processo, a aveia que você citou, é um excelente alimento para tratamento de estertose hepática, riquíssima em fibra. Mas além da aveia, eu ainda sugiro uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Colocar uma colher de sopa de linhaça inteira. Não é linhaça hidratada, não é linhaça triturada, é linhaça inteira. Ah, mas a linhaça inteira vai entrar e sair. É isso mesmo que eu quero. Que ela entre e que ela saia, levando quem junto? A gordura. Então, entenderam? Linhaça. Uma colher de sopa de linhaça em cada refeição que você tenha gordura. Comeu três? Qualquer cor. Três. Qualquer cor. É, como vai sair, não interessa a cor, né? Marrom. É, a única diferença que existia da marrom e da dourada é que no começo a linhaça marrom era utilizada para alimentação animal. E por ser usada para alimentação animal, ela tinha uma carga de agrotóxico muito grande. Por isso que a gente falava para usar a linhaça dourada. Mas quando a gente olha para a composição da linhaça dourada e marrom, a gente encontra, por exemplo, mais ômega 3 na linhaça marrom do que na dourada. Mais ômega 3. Só que aí, como eu não quero aproveitar o ômega 3, eu só quero a fibra, compre a mais barata. Porque vai entrar e sair. Mas vai sair levando gordura. Essa fibra vai levar a gordura. E aí eu começo o processo da limpeza. Então, muita fibra é importante. Trocar o alimento refinado pelo integral, comer aveia, mas incluir a linhaça. Só cuide pela seguinte questão. Como você está adicionando mais fibra insolúvel na tua refeição, é perigoso dar uma acelerada no trânsito intestinal. E aí, então, é importante que você fique observando. Porque se for para gerar diarreia, aí não é bom. Aí a gente diminui a quantidade de linhaça que está entrando em cada refeição. Ok? Só isso. E aí você começa o processo da limpeza. Com o tempo, você resolve o problema. Não posso dizer quanto tempo, porque cada pessoa reage de uma maneira e cada um está num grau de esteatose. Então, dependendo do grau da esteatose, rapidinho você resolve o problema desse jeito. Retiro as causas do problema, começo a fazer exercício, cuido do meu sono, mudo a alimentação refinada para integral e acrescento mais fibra na forma de linhaça. Como menos vezes ao dia, que era um aspecto importante, diminui o índice glicêmico do alimento. São esses os aspectos para resolver o problema da esteatose. Ok. Eu vou me ver aqui daqui a pouco. É complicado. Por exemplo, eu sofro de enxaqueca. O pastor tem acompanhado o meu problema. Eu nasci com o encurtamento da musculatura da nuca. Então, é um problema congênito. Eu nasci com esse defeito de fábrica. E vou morrer com esse defeito de fábrica. E vou ter que conviver com o defeito de fábrica a vida inteira. Então, é assim. A musculatura da nuca, por exemplo, ela tem a possibilidade de fazer uma contração. Como é músculo, você ficou tenso, você ficou eufórico. Digamos que esse seja o padrão normal, ela faz isso daqui. É um músculo. Quando você olha para o músculo, você entende que ele tem banda A e banda Z. E essas bandas A e Z, elas se contraem no momento da contração da musculatura. A musculatura, ela se contrai baseado na ação de duas proteínas. Uma chamada de actina, que é como se fosse um braço fixo. E uma outra chamada de miosina, que se desliza por cima. Então, isso faz com que haja a contração da musculatura. No meu caso, por exemplo, ela não tem para onde contrair, porque ela já é assim. E aí, quando ela contrai, ela expande e incha. Agora está normal. Se eu olhar aqui, você não vai notar diferença na minha cabeça. Mas quando incha, assusta, não assusta? E hoje a gente estava na rua, encheu o quê? Umas duas, três vezes, né? E aí eu falei para ele, teve uma hora que eu passei mal mesmo. Aí eu falei, olha, não estou bem não. Aí eu fiquei segurando uma arara de uma loja que a gente estava lá com as mulheres, né? E aí eu fiquei segurando ali, deu uma melhorada e pô. Então, a minha origem da enxaqueca, ela tem muito fundo emocional. Muito fundo emocional. Porque o médico fala assim, não, você não pode ficar estressado, mas você também não pode ficar eufórico. Então eu falei, morri ou eu virei um zumbi. Porque ou você está estressado ou você está eufórico. Dificilmente você consegue estar na zona de conforto, né? Equilíbrio. É complicado. Ah, contou uma piada, deu risada, puf, enche a cabeça. Vem uma pessoa, fala de uma tragédia, puf, enche a cabeça. Aí você fala, aí é complicado. E aí o que eles querem que eu faça? Que eu tome um antidepressivo. Mas eu meto tanto pau no antidepressivo que eu não tenho nem coragem de tomar um negócio desse, né? Então eu convivo com a minha dor de enxaqueca. Você precisa descobrir quais são os gatilhos. Você tem origem alimentar. Sim. Principalmente quando você come estimulante. Isso pode ser um fator. Mas a insônia é um grande gatilho também para a enxaqueca. Aí você tem a origem emocional, que é um aspecto muito forte e talvez um dos principais gatilhos hoje para a enxaqueca. Você tem que descobrir qual que é o seu. Você tem que descobrir o que que te leva a ter a crise. Teve a crise de enxaqueca? Analise como que foi o teu dia. De repente, poxa, eu tive um dia realmente estressante e agora estou com uma crise de enxaqueca. Não, meu dia foi tranquilo, mas eu dormi mal. Então pode ser isso. Hoje eu comi mal, fiquei muito tempo em jejum, pode ser um fator também. E aí você vai começar a descobrir qual é o gatilho. E aí você começa a evitar. No meu caso, eu não tenho como evitar o gatilho. Ou eu morro ou eu tenho enxaqueca. E eu prefiro continuar tendo enxaqueca. É mais ou menos assim. Complicado, né? Descobre qual é o teu gatilho, mas o emocional tem um peso tremendo. Não, só essa aqui. Elas se levantaram juntos e aí... Pastor, ainda na pergunta dela, o fígado gorduroso pode vir de inalação tóxica? Não. Você tem que... Não tem nada a ver com inalação tóxica? Não, aí você teria outros problemas no fígado, mas não a partir da esteatose hepática. Aí não. A gordura no fígado. Não tem nada a ver com inalação de tinto. Tipo, meu esposo tem fígado gordo, mas ele trabalha de 17 anos numa gráfica. Então ele inala o cheiro de tinto. Eu não acredito que não tenha essa correlação. Porque tem que ter sobra de carboidrato para poder produzir a gordura. Então é comida mesmo, né? Provavelmente. Pegue ele. Bom. Oito horas. Oito horas. Então nós vamos até umas nove e quinze. E eu acho que eu fecho o assunto. Eu consigo nesse horário. Eu separei para vocês, para falar sobre oncologia, alguns tópicos que precisam ser muito bem considerados. Que a gente não pode dar bobeira. Então eu vou citar quais tópicos que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima de quatro tópicos importantes quando se fala de oncologia. E mais um outro que é um aspecto hereditário que a gente vai começar falando sobre isso. Deficiência de vitamina D. Esse é um aspecto. Já sabemos sobre isso. Sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Já falei bastante. Então esse sai daqui. Ok? Porque você já tem informação sobre a vitamina D. Já sabe como tratar a vitamina D. Já está no site, no YouTube, sei lá onde. Opa, vocês estão por aqui também? Que bom. Ontem nem consegui dar tchau para vocês. Então assim, já está lá no YouTube. Vitamina D. Tem que assistir. Esse é um aspecto fundamental quando se fala de oncologia. Ok? Por isso que eu estou falando que eu vou gastar uma hora e quinze. Porque esse eu já não preciso falar. Porque se eu fosse falar todo o assunto da oncologia, era mais uma semana. Ok. É porque cada vez que eu falava, isso aqui dá uma semana. Aí a gente foi somando. Já estamos na décima semana que eu vou voltar. Nos próximos dez anos eu estarei aqui. Bom, então a vitamina D é um aspecto que eu não vou trabalhar. Nível elevado de cortisol, também não vou trabalhar. Não é? Porque já falamos, sábado à tarde, já falamos muito sobre cortisol. Eu só quero destacar um aspecto importante quando a gente fala de nível elevado de cortisol. Uma oncologia muitas vezes se manifesta depois de um trauma muito grande, principalmente, morte, principalmente morte, perda de alguém de morte, ou separação. Esses dois aspectos são muito importantes nesses principais gatilhos emocionais que podem desencadear a oncologia. Lembra que a gente falou do cortisol e a gente deu um nome para o cortisol quando ele estava alto? T? Terrorista. Muito bem. Então eu falei assim, que o terrorista, você tem algumas características básicas dele. Qual? É mal. Ok? O que mais? Vai explodir. Só não sei quando. Nem onde. Ou seja, quando você tem dificuldade em fazer a gestão das emoções e o cortisol sobe, você se torna uma vítima do cortisol, que ele vai gerar algum problema. Qual? Não sei. Mas pode ser o câncer? Pode. Pode ser o câncer. Então esse é um aspecto importante que a gente precisa considerar. Os traumas, eles desencadeiam esse gatilho do cortisol e aí sim você pode desenvolver um câncer nesse período pós-traumático. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Qualquer tipo. O cortisol? Sim. Mas é muito difícil você pegar o cortisol na crista da onda. Por quê? O cortisol é um hormônio que você tem picos, dois ao dia. Você tem um que fica ali entre geralmente nove e dez da manhã. Esse é um horário que geralmente a gente fica um pouco mais irritado, começa a sentir de repente um pouco de fome. Por quê? Porque eu estou com o pico de cortisol. E o outro que acontece é entre quatro e cinco da tarde. Eu acho que ele se estende um pouco mais esse da tarde, porque tem muita gente que tem o pico de cortisol mais próximo das dezoito horas, que é a hora que vem, sabe, aquela irritabilidade, aquele desespero olhando para o relógio, não vem na hora de acabar o trabalho. Vem uma fome avassaladora nesse horário entre cinco e seis, é um negócio do mal. Não é? É ou não é? É assim essa fome nesse horário. Isso é por causa do cortisol. Então, se você faz o exame, como você tem esse lastro de tempo, ou às vezes ele está subindo, ou às vezes ele já está descendo, mas pegar ele na crista da onda é difícil, é difícil. Então, eu geralmente não gosto de pedir muito exame de cortisol. Eu peço exame de cortisol para um caso específico de problema, para diabético. Para diabético eu peço. Por quê? Porque o cortisol tem tudo a ver com diabetes. O cortisol dificulta a ação da insulina, ele congestiona o trânsito. Lembra que a gente contou uma historinha aqui? Então, como ele gera uma resistência à ação da insulina, para diabético, geralmente a gente pede, para ver se a gente consegue pegar o cortisol em um determinado nível elevado. Mas tem que associar sempre o cortisol com o exame de insulina também, dosagem de insulina. Então, nível elevado de cortisol, principalmente trauma, um aspecto fortíssimo, essa questão do trauma e também, trauma, que eu falei, a morte, né? E também separação. Ok? Aí tem um outro aspecto que eu notei aqui, muito importante para a gente conversar sobre a questão do cortisol. Obesidade. Obesidade. Obesidade é um grande gatilho para se desenvolver oncologia. Quando a gente olha para esse aspecto obesidade, a gente começa a analisar que a população hoje está muito acima do peso. No Brasil, por exemplo, nós estamos com mais de 50% da população acima do peso. Isso não caracteriza uma obesidade. Entra nessa lista. Sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que é a mórbida. Ok? Então, quando se fala de obesidade, eu estou falando de estar acima do peso. Pode ser sobrepeso, como pode ser uma obesidade. Lembra que nós falamos que a gordura gera inflamação? Lembra? Eu tratei um pouquinho sobre esse aspecto, mas eu quero dar uma ênfase maior aqui. Quando você fala de gerar inflamação, quer dizer que você vai começar a mexer no seu sistema imunológico. Porque o sistema imunológico, agora, ele entende que essa gordura a mais que você tem, que está sobrando, ela gera essa inflamação. Então, ela é um corpo estranho. Invadiu o seu corpo. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos olhar, então, para o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico tem as células brancas do sistema de defesa. As células brancas. Macrófagos, neutrófilos, eusinófilos. Todas essas células fazem parte do exército de glóbulos brancos. Mas a gente tem um tal de linfócito também. O linfócito, ele é produzido nas regiões de linfonodos. Então, região de pescoço, meio atrás da orelha. Aqueles lugares que formam íngua quando a gente está em inflamação. Lembra que forma aqueles nozinhos, aquilo dói para valer. Região de axila também tem bastante linfonodo. E na região da virilha. Essas são as principais regiões produtoras de linfócito. O linfócito, quando nós produzimos, ele é produzido em uma versão chamada virgem. Ou seja, que ainda não entrou em contato com um antígeno. O que é um antígeno? É o corpo estranho que invadiu o nosso organismo. Então, ele não entrou em contato com o antígeno e não formou ainda o anticorpo. O anticorpo é formado quando ele entra em contato com o antígeno. Então, você produz os seus linfócitos e eles ficariam nessas regiões de linfonodos na forma de linfócito virgem. Ou seja, que não teve contato nenhum ainda com o antígeno. Esse nome dado para ele é chamado assim. Linfócito T naive. Naive é ele virgem. Mas como você está aí com esse percentual alto de gordura, gerando o processo inflamatório, os linfócitos saem da região de linfonodos e vão onde? Combater a nossa gordura, que é o ponto de inflamação que nós temos no corpo. E aí, o que acontece? Ele entende que a sua gordura é um corpo estranho. Está invadindo. O que ele vai fazer? Vai gerar anticorpo. Para poder combater. Opa, mas eu estou combatendo o meu próprio corpo. Aí é um problema, hein? Aí é coisa que começa a complicar. Então a questão da obesidade é muito séria por quê? Primeiro eu já reduzi o meu sistema imunológico. A chance de eu ficar doente por estar acima do peso é maior do que quando eu estou dentro do peso normal. Por quê? Porque o linfócito está lá. Os macrófagos agora são recrutados. Eusinófilos, neutrófilos, vem todo mundo para cá. Aí vira uma guerra, combatendo a gordura do nosso organismo. Abrindo brecha para desenvolver um monte de outra coisa. Só que aí nós temos um processo que acontece no nosso corpo normal. Um processo fisiológico, chamado de apoptose. O que é apoptose? Apoptose é a morte programada da célula. Toda célula, quando ela nasce, ela tem uma expectativa de vida. Por exemplo, a célula intestinal, ela tem prazo de validade de três dias. É rapidinho. Muito rápido. É um ambiente muito sujo, né? Então precisa de uma renovação mais rápida. Três dias eu renovo todo o meu trato gastrointestinal. Todo o meu intestino, na verdade. Todas as células do intestino. Olha que loucura. Muito rápido. Já quando nós falamos de uma hemoglobina, por exemplo, nós estamos falando de uma célula que tem um prazo de validade de 40 dias. Por isso que quando você tem um diabético, você pede um exame hoje chamado de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Porque você vai descobrir como que foi o histórico do seu paciente diabético nos últimos 40 dias. E às vezes tem um diabético que é engraçado. Na última semana, antes da consulta, ele vai e faz tudo direitinho. Na última semana ele cuida. Aí chega lá, fura o dedinho. Oh, glicose, que bonitinho que está. Fala, viu doutor? Segui direitinho. Aí você abre o exame, pega a hemoglobina glicosilada dele, deu alto, deu acima de 7. Mas tu é um tremendo dum mentiroso. Porque ali tem o histórico. Você sabe que ele não fez nada nos 40 dias. Só fez na última semana. Para tentar te enganar. Mas aí tem um teste de mentira. É bioquímico hoje. Teste de mentira para diabético. Então o que acontece? Tem um prazo de validade de toda célula, sim ou não? Sim. Chegou no dia de morrer, apoptose. Morte programada. E se der problema na apoptose? E se ela, ao invés de morrer, sofre uma mutação? Isso acontece? Se eu tenho o linfócito T na IV, o que vai acontecer? Opa, está acontecendo um negócio estranho aqui. Quem não devia estar por aqui, está por aqui agora e está criando problema. Está fazendo algazarra aqui dentro. Vamos lá resolver. O linfócito T na IV viria, faria a marcação. Anticorpo. Vai criar. O que é um anticorpo? Um anticorpo é como se você viesse e colocasse várias flechinhas apontando para aquela célula dizendo, esse é o inimigo. Vem para cá e rebenta com ele. E aí vem neutrófilo, osinófilo, macrófago. Ok? Vou contar uma história para vocês entenderem direitinho o que é isso. A abelha quando ferroa, ela libera um cheiro. Sabiam disso? A abelha quando ferroa, ela libera um cheiro. Mas para a gente é imperceptível. Mas as outras abelhas, ela sente. Isso é chamado de ferormônio. Ferormônio. São hormônios que são liberados para fora do organismo e que tem cheiro. Então, quando uma abelha ferroa, ela te ferrua. Aí ela vai liberar o ferormônio. As outras abelhas, ao sentir o ferormônio, elas sabem que você é o inimigo. E aí o que elas vão fazer? Vão vir para cima de você. E aí um dia estava eu, quando fazia a zootecnia ainda, tinha lá algumas caixinhas de abelha. Comeu macacão, branco, porque tem que ser branco, porque a abelha é racista. Não sei se vocês sabem. É, se for preta, ela ferrou. Ela vai em cima. Os branquinhos, não, porque ela não enxerga direito o branco. Então, a bichinha é racista. Tem um bicho racista na natureza que chama-se abelha. Abelha. Se você usar roupa preta, já era. Agora, se a sua roupa é preta de nascença, se cobre porque você vai ter problema. A abelha vem mesmo. E aí eu estava lá com o meu macacão branco, com a minha máscara, estava usando um coturno, e estou lá mexendo com as minhas abelhas. Só que o meu macacão era de velcro. Começaram a entender a história, né? De repente o macacão abriu e as abelhinhas começaram a entrar e passear. E eu não percebi. Estou eu ali mexendo, olhando. Ah, que legal, né? Produzindo melzinha. De repente, dei uma mexida, levei uma ferroada no pé. Lá no tronozelo, assim. Aí eu falei, ué, mas como é que ficou? Aí quando eu abaixei, eu vi o macacão aberto. E eu vi as abelhas de todas as caixas querendo fazer festa aqui por dentro do meu macacão. E agora? Ou quem estava aqui, fica. Quem está fora, não entra. Fechei o macacão. E saí correndo. E, ó, matando a abelha em desespero aqui, enferruando a abelha no tornozelo. E aqui, aí começaram a subir para a cabeça. Aí quando subiram, eu arranquei a máscara e daí eu correndo no meio de um colonhão. E o colonhão passando no rosto, cortando tudo. Só que, eu sabia de uma coisa. Abelha, se você correr em linha reta, ela vai atrás de você três quilômetros. Três quilômetros. É. Agora, se você correr em zigue-zague, você, ó, vai trocando de posição, ela perde o cheiro. E aí, ela não consegue seguir você. E aí, eu comecei a correr em zigue-zague e rapidinho me livrei. Bom, mas nessa historinha... Bom, dizer, os ferrões que a minha mãe tirou, que ela achou, foram em número de 67. Graças a Deus, estou vivo. Levei 67. Vocês entendem? É, se eu fosse alérgico... Eu tive uma amiga que faleceu, novinha, dentro do carro do meu tio, chamava Janaína. Filha de um professor de zootecnia, a gente estava num churrasco, né, talvez por isso que era o problema, não podia estar lá, não estou brincando, não tem nada a ver, né. Aí, a gente estava nesse churrasco, na época da exposição, e uma abelha ferrou, uma abelha ferrou. E ela faleceu dentro do carro do meu tio, indo... Deu tempo. É, indo para o hospital. Filha do professor Assis. Um mês e meio da... Uma tarde de abelha... Pois é, a abelha africana, ela tem um nome científico chamado de apis melífera. De apis. Apis melífera. Apis de abelha melífera que determina a abelha africana. Aqui nos Estados Unidos não tinha abelha africana. O problema é que essas abelhas, elas têm uma capacidade migratória muito maior do que as abelhas europeias. E aí elas foram mudando as colônias europeias e hoje todas as abelhas praticamente no mundo são chamadas de africanizadas. Nem todas são africanas originais, mas quase todas são africanizadas, né. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui. Já foi o exemplo. Aí o que acontece? As abelhas ferrouam e marcam você. É a mesma coisa que o linfócito faz. Entender? O linfócito T, ele tem esse papel de fazer o marcador. Ah, mas a célula deveria ter sofrido a apoptose e não sofreu. O que aconteceu então? Uhum. Virou mutação. Se você está acima do peso, você não tem linfócito T para fazer a marcação e criar os anticorpos para destruir. Aí que vem o problema. Por quê? Porque aí o tumor começa a crescer. E aí você não consegue mais controlar. E aí sim você acaba desenvolvendo uma oncologia. Entenderam então o aspecto da obesidade? Problema, hein? Problema. O médico falou. Você sempre teve sobrepesa? Você estava me chamando do outro? Não. Você pegava 42 minutos? Pois é. Outros aspectos, né, Cláudia? Foi o seu caso. Precisava descobrir qual foi. É importante descobrir para você eliminar. Então, já falamos de vitamina D. Não hoje, mas já falamos de vitamina D. Já falamos do nível de cortisol. Já falamos da questão da obesidade. Vamos falar de acidez sanguínea. Esse é um aspecto muito importante da questão da acidez sanguínea. Por quê? O pH do sangue é 7,4. E quando falamos de um pH 7,4, quer dizer que ele tem uma variação. 7,35, 7,45. Isso é considerado normal. Não há problema nenhum em você variar 7,35, 7,45. Ok? O problema é que o estilo de vida que nós levamos é um estilo de vida que gera acidez. Ele não ajuda em nada a gente manter um pH mais elevado. Aí tem gente que fala assim, Não, toma limão. Toma limão com bicarbonato. Não é isso que vai resolver o problema. Às vezes, as pessoas têm o hábito de querer canonizar alguns alimentos. Transforma ele em santo. Virou milagreiro. Não é assim que a coisa funciona. Não é tomando limão. Não é você tomando água com bicarbonato. Limão com bicarbonato. Bicarbonato está cheio na tua saliva. Já o teu corpo produz bicarbonato. Então, não é falta de bicarbonato que vai fazer com que você desenvolva uma doença. No caso, o câncer. É o quê? Alimentos que acidificam o sangue. E quais são os alimentos que acidificam o sangue? Carboidrato simples. Carboidrato simples. Ou seja, carboidrato de absorção rápida. Todo carboidrato de índice glicêmico alto aumenta o risco de acidez sanguínea. Então, como nós vimos na palestra lá de sexta-feira, aquela tabela falando do índice glicêmico, aquela tabela vale para muita coisa. Não é só para diabético. Ela vale também para esses aspectos da gente analisar. Que muito açúcar, muito carboidrato gera acidez sanguínea. Por exemplo, quando você perguntou a respeito da estetose hepática, nós estamos falando que teve excesso de carboidrato. Ou seja, a pessoa desenvolveu a estetose. E agradeça porque foi a estetose. Porque pensando nesse aspecto poderia ter sido outra coisa. Porque se fez uma estetose é porque sobrou carboidrato. E se sobra carboidrato, fica ácido, o meio. Então, esse é um aspecto importante. Carboidrato. E aí volta para a mesma regra que a gente falou. Com relação a carboidrato. A gente precisa ter algumas orientações com relação a carboidrato. Tipo. Integral. As pessoas comem alimento refinado e falam assim. Ah, mas não deve ser tão ruim. Não, ele não é tão ruim. Ele é péssimo. É veneno aquilo ali. E a indústria criou e a gente compra. Agora, tem uma coisa que eu não entendo. E isso me incomoda demais. Quer ver? Preste atenção nas perguntas e responda com sinceridade as perguntas. Quando você vai ao mercado, você compra um pacote de farinha furado? Farinha furado. Você compra? Não. Você compra, por exemplo, uma lata de milho que não tem mais aquele lacre em cima, mostrando que ele está embalado hermeticamente? É. Você compra uma lata amassada? Não compra. Você não compra sem lacre, você não compra amassada, você não compra furado. Por que você não compra esse alimento? Porque adulterar o quê? A embalagem. Então, isso quer dizer que nós não compramos produtos que têm a sua embalagem violada. Sim ou não? Não. Por que quantos aqui compram arroz branco? A embalagem não foi violada? Você não tem uma embalagem que é a fibra em volta do grão? Percebem que o nosso senso de valor, muitas vezes, ele é aplicado de uma forma muito rígida para algumas coisas e muito frouxa para outras. Quando nós falamos do alimento refinado, nós estamos falando de uma embalagem violada. Nós estamos falando de um alimento que foi adulterado, que não é mais o original. E aí você leva para casa um negócio que é veneno e não mais alimento. Por quê? Perdeu 100% da fibra, 90% das vitaminas, 80% dos minerais. Como é que você pode dizer que isso é bom? Só sobrou o amido. A questão é a praticidade entre o arroz branco e o integral. O arroz integral demora três vezes mais para cozinhar do que o arroz branco. Há controvérsias. Em casa, a gente faz no mesmo tempo. No mesmo tempo. Mas tudo bem, eu entendo. As pessoas, justamente, elas vão para aquilo que elas consideram mais prático. Só que o problema é que pode ser prático para comer. Mas não vai ser prático na hora de morrer. Não é? Vai dar um trabalho miserável na hora de morrer. Sim ou não? Por quê? Porque primeiro você não foi feito para morrer. Se você não foi feito para morrer, o seu corpo vai se esforçar ao máximo para você não morrer. E aí, enquanto ele se esforça ao máximo, você fica cinco, dez, quinze anos vegetando em uma cama. Não é assim que acontece? Aí aquela pessoa que era querida da família, no final, quando morre, está todo mundo feliz. É ou não é? Poxa, é muito triste você ver parente fazendo festa em velório porque a pessoa morreu. Mas é isso que acontece. Quando a pessoa morreu, você pensa assim, puxa, agora acabou o fardo. Eu tenho uma tia que é irmã da minha avó, ela faleceu, ela faleceu de Alzheimer. Poxa, essa minha tia, foi uma mulher, se vocês conhecessem a história dela, vocês chorariam de saber tanta gente da família que ela enterrou, que ela cuidou, até de vizinha ela cuidou até a morte. E depois passar por tudo que ela passou, nossa, é um drama terrível de a gente perceber. Mas conversando com a filha dela, você, conversando antes da morte e depois da morte, você percebe na fala a diferença. Ela estava aliviada. Porque ela não tinha mais o fardo de ter que cuidar da mãe. Porque no começo você cuida. Mas chega uma hora, é pesado, não é, doutor? E aí o que acontece? As pessoas estão buscando praticidade hoje na hora da comida. Mas não vai ter essa praticidade na hora da morte. Eu vi uma cena, que quando eu vi aquela cena uma vez, primeiro eu me revoltei. Minha vontade era de dar uns tabef no cara. Porque, não entendi. Eu fui uma vez só, a minha mãe foi uns 20 anos da vida dela, numa clínica de oncologia, junto com o pessoal da igreja, para poder levar lanche para as pessoas que vinham de longe, para se tratar na minha cidade. Eu sou original de Maringá, no Paraná, e lá tem uma clínica de oncologia chamada Santana. É Santa Ana, mas a gente já lê tudo junto Santana. E a minha mãe foi muito tempo nessa clínica, enquanto morava em Maringá. E o pessoal da igreja ainda continua indo. Levar lanche para as pessoas. Eu fui uma vez, uma vez, e eu nunca mais voltei. Primeiro porque aquele ambiente é muito pesado. É muito pesado, é muito triste. Porque muitas vezes você não tem o que fazer. E eu não, sabe, eu não me formei para levar lanche para as pessoas. Eu me formei para levar saúde para as pessoas. E ir ali era muito, sabe, deprimente para mim, porque muitas vezes eu não tinha mais o que fazer na situação de algumas pessoas. E isso era muito triste. Mas nessa uma vez que eu fui, eu vi uma cena. Uma vez eu fui, eu vi essa cena. Uma pessoa com câncer na boca, toda a boca tomada. Estava com traqueostomia. Estava com traqueostomia. E aí eu vi uma cena que me chocou. Ela encaixou o cigarro na traqueostomia. E ela estava fumando por ali. A minha vontade era tirar aquele cigarro e dar uns tapas na pessoa. Presta atenção, meu filho. O que você está fazendo? Você está fazendo um tratamento aqui de oncologia, mas está aqui se matando? Eu levei um tempo para entender isso. Eu levei um tempo para entender. O que ela queria? Ela queria morrer. Ela queria morrer. Mas morrer dá trabalho. Morrer dá trabalho. Por quê? Porque ela estava com a boca toda tomada. Ela não conseguia, provavelmente, se olhar no espelho. Ela, provavelmente, não tinha nenhuma possibilidade de sair de casa para ter um momento de lazer. Porque se ela saísse, todo mundo olharia. Porque parecia um monstro. Então, o que ela queria? A morte. Mas morrer dá trabalho. Não é fácil morrer. Porque o corpo faz todo o esforço possível e impossível para se manter vivo. Morrer dá trabalho. Olha que vida sofrida. E aí, o meu sobrinho, o que eu queria, na igreja, não era. Oração, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, quantos anos sua mãe está sofrendo? 22 anos? Então, você está aqui, o santo a Deus. Não ore mais por isso. Basta. Pois é. Foi sofrimento, não é? Naquele mesmo ano, eu não leia a sua dor. Então, olha que coisa terrível. e é muito triste você ver essa cena então, a gente precisa entender que quando a gente fala do alimento que acidifica o sangue isso é veneno esse carboidrato refinado, isso é veneno isso não deveria estar na nossa mesa, mas nunca mas nunca sabe quando você na próxima vinda, essa é na próxima não é décima primeira não, não, é na próxima é na segunda na segunda eu quero fazer uma palestra pra vocês o ano que vem pra ficar melhor vamos acertar a data amanhã, se Deus quiser não, ele disse que eu não saio daqui, eu não embarco se eu não deixar uma data já agendada, então vai ser ótimo, nós vamos voltar, se Deus quiser eu quero fazer uma palestra pra vocês sobre 10 passos para uma compra saudável, racional é muito legal esse assunto, porque tem aspectos que você deveria ter observado, mas nunca observou antes de ir pra um supermercado porque o supermercado é o lugar que mais tem tentação do mundo, não é? então a gente tem que ter alguns cuidados só que tem uma coisa que a gente é muito negligente que é não levar o filho esse é um dos 10 você precisa levar teu filho no supermercado é você que tem que fazer a educação nutricional é ali que aprende então é ali que você vai dizer filho, isso daqui a gente não compra porque isso é veneno a gente não compra isso daqui porque isso daqui causa isso, isso, isso e isso então a gente tem que entender também, não é claro? mas é ali que você vai fazer a educação nutricional agora, por que nós compramos determinados alimentos? porque não foi feito isso com a gente quando a gente era criança ou se fizeram e a gente se desviou mostra um processo de rebeldia a gente é teimoso e a gente precisa voltar às origens então cuidado com o que você coloca na tua mesa alimento refinado é um veneno é um veneno lembra que eu falei pra vocês o que quer dizer a palavra refinado? re duas vezes refinado refinado, duas vezes refinado doutora, eu fiquei três anos olhando pra essa palavra e eu sabia que tinha alguma coisa lá e eu não sabia eu vou descobrir eu sou persistente, sou chato e aí um dia eu olhei é como se eu tivesse visto duas palavras re e finado levei um susto, finado é morto e eu vou procurar, o que é esse tal de re? e aí eu achei, vem do latim prefixo prefixo vem antes do sufixo, dá uma característica pro sufixo sufixo é um elemento designativo de repetição duas vezes duas vezes então veja é esse tipo de alimento que colocamos na mesa e depois não queremos escolher os frutos que ele vai trazer poxa, aí não dá, né? você pode escolher a semente que planta mas não a que vai nascer o que vai nascer já era e a proporção da colheita é muito grande plantou uma sementinha de milho três espigas mais de cem grãozinhos em cada uma ou seja, plantei um, colhei mais de trezentos a coisa é feia pra acidificar o meio, então, sobra de carboidrato aí me preocupa muito a questão do adventista vegetariano porque o adventista vegetariano ele ah, eu tenho que ser vegetariano ok e deve é a melhor dieta que existe não tem como comparar só que ele não busca informação aí, olha só só pra gente questão didática antes ele comia arroz, feijão e carne não era assim? aí agora ou ele fica com arroz, feijão ou ele fica com arroz, feijão e batata o arroz, feijão e macarrão não, eu tô falando vegetariano mesmo estrito, né? você percebe que ele tirou uma fonte de proteína e colocou uma de carboidrato? ou ele tirou uma de proteína e não colocou nada se eu não coloquei nada também eu estou sobrando carboidrato porque o percentual das calorias que vem dessa alimentação agora é mais concentrado no carboidrato ou seja se eu não colocar alguma outra coisa aqui no lugar dessa carne que seja proteico eu vou ter problema sim ou não? eu não vou oferecer a quantidade de proteína que eu vou precisar então eu vou ter carência nutricional mas eu vou ter uma sobra de carboidrato que a sobra de carboidrato vai ser edificar o sangue e aí eu começo a desenvolver o risco e aí tem muita gente que pensa assim ah, mas o fulano era vegetariano e teve câncer primeiro, por ser vegetariano você não tá livre de ter todas as doenças é só você pegar a bíblia abrir lá em João capítulo 11 no verso 4 depois que no verso 3 chegou algumas pessoas falando pra Jesus que Lázaro estava doente Jesus diz as seguintes palavras esta não é uma doença de morte mas é uma doença para que o nome do Filho de Deus seja glorificado ou seja Lázaro era quem? não era só amigo era o melhor amigo eu fico pensando se o melhor amigo de Jesus ficou doente e morreu quanto mais eu e você e tem gente que acha que porque virou vegetariano não vai ficar mais doente que loucura tem umas coisas assim que passam na cabeça da pessoa que eu acho que é um momento de devaneio porque não tem não, não tem explicação poxa eu sou vegetariano e tô aqui ó com o espinho na carne aqui Deus não tirou se ele quiser tirar um dia ele vai tirar e se ele não tirar eu vou viver com essa enxaqueca miserável aqui que veio da onde? defeito de fábrica primeiro porque eu moro no mundo de pecado eu falei se a pessoa não quer ser doente ela tem que ir para dois lugares ou ser arrebatada para cima ou para baixo não tem escolha aí não tem doença mas enquanto estiver aqui na faixa do meio esquece amigo aqui tem doença aqui tem sofrimento por isso que a gente precisa aprender as ferramentas para poder fechar a porta o máximo que eu puder é para ficar longe disso porque senão eu tenho que ir para um dos dois lados porque aqui onde eu moro não tem como viver sem ter essa influência então cuidado com o alimento refinado isso é um venenaço cuidado com a quantidade de carboidratos batata índice glicêmico alto não é uma coisa legal troque por batata doce vai valer muito a pena para você vale a pena ok? outro aspecto tem um alimento que acidifica muito o sangue são os refrigerantes porque além dele ter o carboidrato porque o refrigerante é açúcar não é? eu fiz uma vez uma coisa eu peguei uma lata de refrigerante e num pequeno grupo que tinha na casa da minha tia chamei duas pessoas duas pessoas e para um deles eu dei um copo de refrigerante para um deles eu dei um copo de refrigerante para o outro eu dei um copo de água com açúcar coloquei lá uma quantidade de açúcar seis colheres de sopa de açúcar num copo de água num copo de água misturei e falei bebe porque eu chamei os dois e falei tira para o ímpar o que perdeu ficou com a água com açúcar o outro pegou o refrigerante não sei quem estava pior na história mas tudo bem o cara que pegou o refrigerante rapidinho matou o refrigerante bebeu rapidinho o outro carrega com açúcar bebia eu falei vai cara bebe ele falou não muito doce não dá para beber isso eu falei como que não dá aqui tem a mesma quantidade de açúcar que aqui aí todo mundo assustou aí tem mesmo seis colheres de sopa numa lata de refrigerante aqui na água coloquei seis colheres de sopa só que a gente não dá conta de beber seis colheres de sopa misturado com água mas dá conta de beber seis colheres de sopa de açúcar no refrigerante por quê? porque ele tem um gás que evita com que uma parte do açúcar entre em contato com as papilas gustativas segundo porque ele tem muito sódio que mascara o sabor doce daqueles que entram em contato a quantidade de seis colheres de sopa de açúcar é assustador quando você faz a seguinte conversão para fazer uma colher de sopa de açúcar eu preciso moer três metros de cana eu esmago três metros de cana faço garapa fervo aquela garapa de três metros de cana me rende uma colher de sopa de açúcar quando você vai tomar garapa você bebe garapa de três metros de cana nem de um você bebe mas você percebe que é fácil beber garapa de dezoito metros de cana é só tomar uma lata de refrigerante assustador não então aí o gás é o último tópico daqui a pouco eu volto para o refrigerante o refrigerante ele tem as suas facetas cada hora a gente revela uma faceta do mal dele então nós estamos na fase do açúcar ainda mas já vou entrar numa outra aqui o refrigerante além do açúcar ele tem ácido fosfórico olha não tem uma coisa para acidificar mais o sangue do que o ácido fosfórico ácido fosfórico é um negócio do mal mas está presente em grande quantidade no refrigerante e se é ácido vai para o chá e me pegar para onde? para baixo então olha eu já tenho o açúcar no refrigerante que acidifica eu já tenho também o ácido fosfórico que acidifica ainda vou ter o problema do gás que vai aparecer daqui a pouco mas no refrigerante ainda tem um tal de corante caramelo que também causa câncer então quando você compra um refrigerante de graça não porque você paga baratinho mas ele é bem barato ali dentro de uma lata de refrigerante tem um câncer encapsulado ali enlatado ali é beber e esperar os efeitos para começar a aparecer é terrível isso então cuidado com isso está a carboidrato e aí a gente destaca o refrigerante e tem um outro grupo de alimentos que a gente precisa considerar proteína de origem animal por que proteína de origem animal? por que? proteína é formado por aminoácido ó aminoácido se eu quebro o aminoácido eu libero o amino para um lado o ácido para o outro o amino é tóxico é amônia teu corpo tem que jogar esse troço fora não dá para ficar guardando amônia dentro do corpo você vai morrer vai morrer por exemplo num tanque de piscicultura onde tem peixe todos os dias você precisa fazer a medição de como está a água tem um aparelhinho não é um aparelho é um disquinho na verdade que você mergulha chamado disco de sec e aí você vai mergulhando ele quando ele desaparece você olha onde que foi a quantidade de profundidade até ele desaparecer você mede a turbosidade da água olha que é da nome feio mas você vai saber se a água está turva ou não ok baseado nisso você muitas vezes precisa jogar produtos químicos para corrigir o pH da água o pH da água porque isso é muito importante manter o pH normal da água por quê? porque peixe não faz ciclo da ureia igual nós fazemos o que é o ciclo da ureia? ele tem a proteína que veio do alimento dele ele quebra libera amônia nós liberamos amônia também mas a nossa amônia vai para o fígado o fígado transforma amônia em ureia vai via corrente sanguínea para o rim e é eliminado na forma de urina ok? o peixe não faz o ciclo da ureia o peixe joga no meio o que? amônia ele joga amônia que é tóxico por isso que você precisa ir medindo como é que está essa qualidade de água porque nós estamos falando de um tanque que é fechado não é um rio corrente então você tem que ficar monitorando e quando o pH da água começa a alterar você precisa jogar produtos químicos por isso que o peixe hoje se tornou a pior carne que tem para comer esses que vêm de fazenda de peixe por quê? porque você está comendo um produto que está sendo criado em um tanque fechado onde não tem água corrente todas as toxinas que são produzidas ali vão ficando retidas na sua própria carne e ainda tem o problema que se mudou o pH você tem que jogar produto químico todo produto químico que você joga tem um período chamado de meia vida o que é meia vida? é enquanto o produto está agindo e esse tempo de meia vida geralmente é 15 dias só que quem por exemplo é dono de uma piscicultura faz um negócio com uma pessoa que é dona de um supermercado você é o dono do supermercado você é o dono da piscicultura e aí nós entramos em contato fechamos o negócio e aí acertamos que todas terças e quintas eu vou entregar peixe no seu estabelecimento ok? toda terça e quinta vai chegar uma carga de peixe lá para ele na segunda-feira antes de ter que levar a carga tive um problema com a qualidade da água o dia ficou muito nublado as algas não conseguiram usar a amônia para fazer fotossíntese e aí eu tive que jogar produto químico ali quanto tempo vai levar para eu poder tirar a carga de peixe daquele tanque? para não ter o efeito? 15 dias mas eu tenho contrato com ele e aí? tiro ou não tiro? claro que eu tiro porque sei lá vai que nesses próximos 15 dias vai ter outro dia nublado e eu vou ter que jogar de novo então quer dizer toda quinta-feira e terça-feira vai ter peixe lá bom ou ruim por isso que quem produz não come o que produz porque ele sabe como é produzido por isso que eu virei vegetariano eu não virei vegetariano por causa da mensagem de saúde da igreja eu virei vegetariano porque eu sei como é produzido e eu não tenho espaço para produzir diferente então eu tenho que comer o que eu sei que é produzido como é produzido e eu sei que quem produz não come eu sou doido é pois é então complicado não, peixe escravo peixe cativeiro peixe escravo aí complicou eita eita é a frase que vai ficar para vocês toda vez que eu falava alguma coisa Rosana que era complicado eu falava eita complicado então veja só do Paraná do norte do Paraná por isso que eu sou VIP sou VIP sabia? veio do interior do Paraná qualquer lugar que eu vou eu vou continuar sendo VIP então nós temos um problema com relação a qualidade da carne toda ela já tem um problema só que aí quando você vai essa concentração grande de proteína essa concentração grande de proteína sobra quebra amônia ureia tchau e o ácido acidifica o sangue então quando eu como produto de origem animal eu tenho um risco maior de sofrer da acidez sanguínea por conta dessa sobra por quê? porque 100 gramas de carne 100 gramas de carne se for uma carne vermelha carne vermelha gorda carne vermelha gorda eu vou ter quanto de proteína? 22 gramas se for uma carne vermelha magra uns 24 25 gramas se for uma carne branca 27 gramas de proteína a cada 100 gramas do produto então eu comi 100 gramas de carne eu estou ingerindo de 22 a 27 gramas de proteína é bastante viu? se eu comer 100 gramas de feijão eu ingiro 9 tem mais porque ela tem menos gordura porque menos gordura concentra a proteína mas vocês conseguem entender a relação? 100 gramas 100 gramas aqui tem de 22 a 27 aqui tem 9 9 ou seja vai haver sobra de proteína para um vegetariano? não não ou seja o risco de gerar acidez no vegetariano é muito menor justamente pela questão da sobra da proteína no Brasil tem uma pesquisa que fala a respeito de necessidade de proteína onde a necessidade média de consumo de proteína do brasileiro é 70 gramas então quanto eu preciso comer? 70 quanto que em média o brasileiro come? 170 bom, então estou tendo sobra de 100 gramas todos os dias 70 gramas de proteína ao dia é necessidade média no Brasil consumo médio no Brasil 170 então todos os dias eu tenho uma sobra de 100 gramas e essas 100 gramas vão fazer o que? acidificar o sangue então cuidado com os produtos de origem animal esse é um aspecto que também gera um grau de acidez muito grande o que mais gera acidez? carboidrato que sobrou e proteína que sobrou esses são os aspectos que mais acidificam o seu sangue agora tem uma coisa que eu acho interessante tem um tipo de tratamento de oncologia que até foi aplicado por um apresentador de um programa de uma determinada rede de televisão no Brasil e ele faleceu tratamento de oncologia ele faleceu com esse tipo de dieta tem uma linha de pessoas que dizem que se você comer se você comer uma refeição ou uma alimentação sem carboidrato você mata o câncer ou seja se eu não como carboidrato o câncer morre essa é a explicação que eles dão mas aí eu fico pensando as minhas células se alimentam do que? de carboidrato ou então se eu tirar o carboidrato vai matar o câncer e o dono dele então não deu não dá o corpo precisa de carboidrato precisa de carboidrato aí eles dão proteína e gordura ok proteína era formada por amino ácido amino tóxico tchau e o ácido? o ácido é formado pelo que? essa molécula ácida é formada pelo que? carbono hidrogênio e oxigênio qual a fórmula básica da glicose? alguém lembra? C6H12O6 o que tem lá? carbono, hidrogênio e oxigênio então quer dizer que a matéria-prima que sobrou da quebra da minha proteína o corpo usa para produzir o que? glicose ué, então eu não comi glicose mas eu tenho glicose veio de outra fonte hum interessante, não? perceberam? não é a retirada da glicose que vai resolver o problema da oncologia porque se eu retirar a glicose ele vai produzir glicose de algum outro lugar a maioria dos aminoácidos servem como matéria-prima para o corpo produzir glicose então não deu então vamos começar a gordura então vamos começar a gordura igual eu fiz uma postagem outro dia falando mal do óleo de coco e eu falei assim o queridinho não é tão queridinho assim e aí uma pessoa hoje escreveu aqui metendo pau em mim contra o óleo de coco eu vou abrir aqui é legal eu vou fazer o que? eu tenho que ir de algumas coisas deixa eu ver aqui como é que ela escreveu aqui, está aqui ela escreveu assim estude mais sobre o óleo de coco e o coco acho que está faltando sabedoria aí depois ela escreveu embaixo assim ainda ela não ficou contente só que ela escreveu a primeira vez ela escreveu de novo assim o coco foi Deus quem criou não e não produzido pelo homem legal aí eu respondi para ela assim eu sei Deus criou o coco e não o óleo de coco concentrado vendido em pote só respondi assim eu vou responder que jeito Deus criou o coco o óleo de coco passou pela indústria então não posso dizer que ele é bom mas vamos considerar que as pessoas queiram tomar óleo de coco porque diz que é rico em monolaurina e monolaurina mata o câncer interessante monolaurina está no leite da mãe em grande concentração não no coco não no coco então talvez o leite materno pode ser que mate o câncer mas o óleo de coco não mas se você for ficar só com óleo de coco ok ou comer outras fontes de gordura e tal agora não come mais proteína porque eu já vi que proteína já era carboidrato não vou comer carboidrato porque já é carboidrato então vou ficar com óleo vamos ver o que vai acontecer óleo é formado pelo que triglicerídeo triglicerídeo é uma molécula de glicerol ligada a três moléculas do que ácido graxo ó que legal aí quando eu quebro o triglicerídeo e o glicerol por um lado o que sobrou ácido graxo fórmula básica de ácido carbono, hidrogênio e oxigênio uso para produzir açúcar de novo glicose de novo então morreu não tem o que fazer se a glicose alimenta o câncer ele vai continuar sendo alimentado então como é que eu posso matar o câncer como é que eu posso matar um câncer já pararam para pensar a gente pode matar o câncer partindo para o último tópico só que estão na fase experimental ainda de pesquisa que é muito interessante mas eu mato o câncer com oxigênio eu mato o câncer oxigenando o meu corpo ou seja que um corpo ácido abre brecha então eu preciso alcalinizar para não ter mas isso não mata isso não mata como é que mata com oxigênio então vamos voltar para o refrigerante refrigerante tinha açúcar sim ou não acidificava tinha o que mais que a gente falou não mas tinha o ácido fosfórico que acidificava não é e aí tem um tal de gás no refrigerante CO2 CO2 é o contrário do oxigênio porque o CO2 entra CO2 sai aí eu pego e boto o lixo para dentro de novo que é o CO2 como é que eu vou matar um câncer assim se eu estou criando um ambiente com hipóxia pouco oxigênio eu estou mexendo na gasometria sanguínea a gasometria sanguínea o que que é gasometria é a análise do balanço de oxigênio e CO2 se eu começo a ter uma alimentação onde eu boto CO2 para dentro e ainda respiro mal não faço exercício tem adenoide tem desvio de septo um monte de coisa oxigênio não entra de jeito nenhum e aí eu tenho mais CO2 do que deveria e menos oxigênio do que deveria o câncer vai morrer? não na verdade ele acha brecha para se desenvolver nesse aspecto então o que que eu preciso fazer? oxigenar o meio aí tem umas pesquisas que ainda estão em teste mas na Europa fizeram uma coisa muito interessante com relação a essa pesquisa eles pegaram e aplicaram em camundongos com oncologia vitamina C por que a vitamina C? porque a vitamina C é porque a vitamina C ajuda no transporte do oxigênio com a aplicação da vitamina C o câncer morreu só que eles não puderam ainda transformar isso num tratamento por que? porque de cada 10 camundongos que tinham câncer 8 ficaram curados e 2 morreram pela dose da vitamina C então eles ainda precisam ajustar a dose mas uma coisa é certa onde a dose estava bem ajustada o câncer morreu intravenoso vitamina C direto bom como a gente não tem vitamina C e intravenoso minha sugestão é usar suplemento de 500mg de vitamina C pelo menos eu tenho mais vitamina C o que pode me ajudar no transporte de oxigênio mas então eu preciso finalizar falando de um aspecto muito importante deixa eu ver como é que está o tempo muito diferente ó também hein ok comer bom ah milho na verdade não é que o milho seja bom ou ruim eu tenho que avaliar algumas questões é transgênico se for transgênico com certeza faz mal é se não for transgênico aí eu tenho que avaliar é refinado então faz mal se for o milho integral eu tenho que avaliar também a quantidade então esses são aspectos do bom eu como com equilíbrio e dos ruins eu não como aí ele pode fazer mal então é questão da temperança né tá lá ó temperança o que é ruim eu já sei já está rotulado e está ainda em um triângulo amarelo com um T preto né esse eu sei que é ruim transgênico não vou comer o refinado também não vou comer e o milho que é bom eu como com moderação isso que é temperança aí não vai fazer mal desse jeito aí a gente come milho em casa mas nessas condições né então veja só eu preciso oxigenar o meio sim ou não quanto mais oxigênio melhor como é que eu faço para oxigenar então o sangue como é que eu faço para oxigenar o organismo como é que eu faço eu preciso trabalhar esses respiratórios então tem algumas coisas importantes que você precisa fazer para melhorar a tua respiração isso é fundamental por que que criança não tem câncer a criança não tem câncer porque ela é muito novinha ainda quando ela ficar veinha ela vai ter câncer né não é porque a criança sabe respirar nós não esquecemos temos que reaprender quanto que deu ontem o pastor lá no seu teste 700 de assoprar de assoprar 770 alguém tirou uma nota mais alta ontem no teste lá da feira teve uma pessoa que tirou 250 o normal acima de 600 ninguém ó o que que ele faz para o pulmão dele ter essa capacidade respiratória toca um instrumento de sopro tocou muito tempo saxofone depois eu vou para o segundo mas o saxofone então não o saxofone mas o instrumento de sopro então se eu quero oxigenar então meu sangue eu tenho que aprender ou pelo menos né começar a fazer um instrumento de sopro qualquer uma das das dicas que eu vou passar mas um instrumento de sopro é o top que eu podia passar para você tocar um instrumento de sopro ok eu tocava berrante não sei se é instrumento de sopro mas a sopra até fui falei um dia numa palestra que eu tocava berrante isso foi em Olímpia no estado de São Paulo no último dia no domingo o cara me aparece com berrante lá e no meio da palestra ele levanta e fala ó quero ver se você sabe mesmo eu falei putz agora está todo mundo aqui aí eu peguei o berrante e dei uma soprada para ver se ele era bom se era ruim e aí isso é um som meio estranho todo mundo caiu na gargalhada eu falei calma isso aqui é só para testar e aí eu fui e toquei o berrante né ai eu me dei bem senão ia passar mal vergonha né mas aí eu toquei o berrante né e aonde eu entro num posto que eu vejo um berrante eu estou lá pegando e tocando a minha esposa fala assim tem que ser o Ricardo né porque quem vai tocar berrante dentro de um posto de gasolina né mas ué está vendendo se está vendendo tem que testar para saber se é bom não é e eu estava lá testando né sempre o teste todo posto que eu passo que tem um berrante eu vou tocar minha esposa fala assim ai o último se colocou a boca aí estava com perebo eu falei deu tempo de morrer isso aqui é seco né não tem hidratação porque não tem hidratação as bactérias não se desenvolvem e morrem né então não tem bactéria aqui não limpinho né eu vou lá tocar berrante então ó instrumento de sopro ajuda muito cantar fazer aula de canto não é simplesmente quem canta seus males espantam não adianta é fazer aula de canto para você aprender a usar o seu diafragma muito importante muito importante de repente procurar uma fonodióloga fonodióloga ajuda muito nesse processo de você reaprender a a respirar ok fazer exercícios fisioterápicos de respiração fisioterapia também pode te ajudar muito nesse processo e tem uma coisa que é uma barata de todas né fazer exercício isso aquele é exercício fisioterápico exercício fisioterápico aquele da bolinha que você tem que três bolinhas você tem que tentar deixar ela sempre na mesma altura e tal é muito legal por que? é exercício fisioterápico estou trabalhando fortalecimento diafragma o diafragma quando ele está relaxado ele empurra o teu pulmão para cima quando ele está contraído ele desce é engraçado porque a gente pensa que quando contrai sobe o diafragma é o contrário quando ele contrai é o contrário quando ele contrai ele desce ok então cinco estratégias gravaram aí? notaram aí? exercício não primeiro vamos começar da primeira isso vamos começar primeiro lá instrumento de sopro aula de canto fonodióloga fisioterapia exercícios fisioterápicos e exercício físico ok essas cinco dicas são muito importantes porque a gente precisa aprender a respirar qualquer exercício físico vai te ajudar a melhorar a respiração qualquer qualquer exercício tenha que fazer o exercício e a gente viu que é no mínimo cinco vezes na semana para quem está saudável para quem perdeu saúde mais vezes para tentar recuperar ok encher bexiga porque isso é exercício fisioterápico que ensina na fisioterapia língua de sogra bexiga tocar corneta aquelas cornetas assim tipo vovuzela que tinha na copa lá da África lembra? então aquilo lá ajuda melhora muito melhora muito eu peguei uma corneta daquela lá e eu falei assim eu quero ver quanto tempo que eu consigo soprar e bem fraquinho e saindo do som até quanto tempo eu vou deu menos de um minuto eu fui treinando treinando eu passei de três minutos assoprando direto uma corneta daquela eu ia chato chato era todos os dias eu saia de casa para ir para a faculdade acho que era a faculdade eu estava na época e aí eu ia dentro do carro minha mãe dirigindo e eu tocando a corneta e ela fala você não para com esse troço não eu falei não estou treinando meu pulmão preciso perguntar para ele era um saco aquilo mas foi bom para mim ouvido dos outros a gente aluga e assim a gente vai levando só a mãe para aguentar por isso mãe eu te amo ver o feliz dia das mães para você e para a NET que Deus abençoe vocês minha esposa e minha mãe e aí esses cinco aspectos são importantes agora posso falar uma coisa para vocês se o oxigênio entra mas ele não não encontra um ambiente favorável para ser transportado não vai adiantar nada primeiro que ele precisa entrar o oxigênio entrar não é simplesmente respirar os alvéolos pulmonares onde acontece o processo de troca gasosa eles são encharcados de água então quer dizer que eu preciso aprender fazer o que nesse processo beber mais água mas qualquer água não eu devo começar a aprender ler rótulo a rotulagem é importante tem uma coisa que eu sempre sugiro para as pessoas dentro daquela daquele negócio vamos pegar essa daqui está mais fácil isso é investimento isso não é gasto depois fóssil etanolamina é mais caro para tentar tratar então o que você tem que fazer ler rótulo essa aqui tem estampada essa aqui é o marketing dessa marca qual o nome dela tem o que? PH PH dela é? 10 PH do sangue é 7,5 lembra que eu falei 7,4 ali 7,4 7,35 7,45 próximo 7,5 aqui é mais alto que o PH do sangue isso quer dizer que a tendência é puxar o PH para cima isso é um aspecto importante então a água tem que ter boa qualidade também ok? e aí nesse caso beber muita água porque o seu corpo tem que estar bem hidratado porque se ele não estiver bem hidratado eu não consigo realizar as trocas gasosas aí não adianta saber respirar direito e não ter água para permitir a troca gasosa então a água nesse processo é? fundamental fundamental outro aspecto importante tinha água ok saiu agora do alvéolo pulmonar entrou na corrente sanguínea quem que vai receber esse oxigênio lá na porta do alvéolo pulmonar? quem que está lá esperando para receber o oxigênio? a hemoglobina a hemoglobina a hemoglobina é como se fosse o taxista do oxigênio a hemoglobina está ali esperando então peraí aí tem um aspecto importante qual aspecto importante? a hemoglobina é uma proteína se a hemoglobina é uma proteína o meu estado nutricional tem tudo a ver com essa questão do transporte do oxigênio sim ou não? sim se eu estou desnutrido se eu estou desnutrido eu tenho dificuldade de fazer transporte de oxigênio ou seja é importante corrigir o estado nutricional para evitar a doença mas principalmente enquanto eu estou tratando a doença que aí é onde preocupa Cláudia por quê? porque o câncer é uma doença desnutridora por isso que ele não tem cura porque se ele é uma doença desnutridora eu vou ter dificuldade de fazer transporte de oxigênio e o meio vai ter uma saturação de oxigênio menor e o câncer nunca vai encontrar uma barreira e ele vai continuar se proliferando vai continuar crescendo 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 eu preciso oxigenar o meio então cuidar do estado nutricional de uma pessoa que já tem oncologia é algo básico para resolver o problema para melhorar fundamental e aí como eu falei para vocês que a melhor dieta é a dieta vegetariana mas eu falei que arroz, feijão e carne tirou a carne tem que botar alguma coisa no lugar o que a gente vai botar? uma segunda leguminosa então tem que comer arroz, feijão e mais uma leguminosa o feijão é leguminosa legume quando a gente fala ah, isso aqui é cenoura e legume cenoura não é legume legume é feijão grão de bico lentilha, ervilha soja, tremoço e amendoim isso é legume o resto ou é verdura ou é hortaliça hortaliça de folha o restante é verdura ok? então quando eu falo de leguminosa eu estou falando do que? feijão, grão de bico lentilha, ervilha soja, tremoço e amendoim beleza? se eu tirei a carne e estou comendo arroz e feijão eu tenho que colocar o que no lugar? uma segunda leguminosa então eu posso comer arroz, feijão e uma salada de grão de bico ok? posso comer arroz, feijão e saladas normais e colocar uma pasta de amendoim de sobremesa uma pasta de amendoim uma colherzinha de pasta de amendoim duas ali e tal por dentro toda leguminosa é fonte de proteína só que muito menos concentrada do que a proteína de origem animal as leguminosas por exemplo feijão, grão de bico lentilha e ervilha gravem aí feijão, grão de bico lentilha e ervilha tem em média 7 a 9 gramas de proteína em 100 gramas dele cozido não é tão concentrado quanto a carne sim ou não? não tem nada a ver 7 a 9 o tremoço já ouviu falar de tremoço? tremoço é isso português isso mesmo e lá em Portugal come-se muito tremoço por isso vale a pena para nós darmos uma atenção porque o tremoço ele é rico em que? proteína 15 gramas de proteína em 100 gramas ó legal hein? deve achar mas é só em conserva por isso que você tem que pegar e tem que lavar tirar aquele monte de sal e aqueles produtos que tem ali e aí montar depois a sua conservinha com o tremoço comprar o grão de tremoço não adianta porque aquele troço é mais amargo que está louco para você poder fazer o tremoço você tem que cozinhar ele trocando de água 7 a 8 vezes então você compra pronto você tem que comprar cozinhar o que vem pronto o pronto você só vai escorrer e vai lavar e aí você bota de novo num pote com água normal se quiser jogar só um pouquinho de sal para manter a salmoura e pronto acabou e ele é uma boa fonte de proteína sim mas não é fonte de proteína o abacate eu preciso de proteína o abacate é gordura o abacate é gordura pode comer não tem problema nenhum o abacate é excelente uma gordura de ótima qualidade rica em gordura monoinsaturada porém o abacate não entra como uma fonte de proteína para nós a gente precisa de proteína agora para comer arroz feijão e uma outra fonte de proteína soja é uma boa opção? sim soja é uma boa opção aí a gente só tem que levar em consideração alguns aspectos importantes eu estou comendo soja e nunca tive câncer ok sem problema contanto que seja uma soja que não seja transgênica o melhor produto da soja que é o que a gente acaba usando são as sojas fermentadas então o tofu natô tempeh missô essas são as fontes de soja fermentada tofu natô tempeh missô missô não tudo japonês tofu tempeh natô missô tempeh natô missô não vocês nem sabiam que eu sabia falar japonês então essas quatro formas de soja eu já achei aqui nos mercados eu já achei o missô que é uma massa de soja fermentada que você usa para fazer sopa achei o missô só que o missô não pode ser fervido se você for preparar missô você pega coloca o missô na panela joga água quente em cima dele você nunca ferve missô então eu já vi missô já vi o tempeh e já vi o tofu só não vi o natô ainda porque o natô é a soja fermentada é o grão da soja fermentada uma soja meio babenta assim mas diz que é muito gostoso eu não tive oportunidade de provar ainda mas são as formas legais da soja contanto que ela seja uma soja de preferência orgânica e não transgênica e nos mercados aqui tem tofu orgânico então não tem desculpa ok tofu é gostoso pastor o tofu o tofu o tofu é não tem gosto de nada mas e as receitas que a gente faz com o tofu aí ficou 10 então lá na casa do pastor a gente fez patê de azeitona preta patê de manjericão e um outro patê que bateu com outro negócio mas com o tofu dá para você fazer patê de azeitona preta patê de cenoura patê de manjericão patê de tomilho que mais de tomilho é uma eva que você usa geralmente para pasta mas aí você não vai fazer com o tofu vai ser o outro com tomate seco e tal a base é sempre o tofu e aí isso só muda o sabor é o iogurte que a gente fez também com o tofu a gente bateu o tofu ó receitinha hein bônus aí aproveita hein duas xícaras duas xícaras de morango picado congelado pique pequeno porque depois fica difícil de bater no liquidificador tá duas xícaras de morango picado congelado uma xícara de tofu picado bate tudo no liquidificador adoça com mel a gosto ou pode usar xilitol se quiser evitar ainda o uso do mel que também é carboidrato meio limão o agave é uma opção mas também é carboidrato se você ficar entre agave e mel eu prefiro mel agora se você quiser tirar os dois aí o xilitol xilitol a gente achou onde? no whole foods? no whole foods 15 dólares 15 dólares o pote não me lembro quantas gramas mas era um pote bem considerável ok? hã? o steve é melhor só pra quem não sente o residual amargo pra quem sente o residual amargo ele não vai conseguir usar e aí pode ser o steve também aí duas xícaras de morango uma xícara de tofu meio limão uma pitada de sal e adoça ou com mel ou com xilitol pronto tá feito ficou gostoso não ficou? aí uma pitada de sal pra você poder pra você precisar usar menos mel a pitada do sal realça o sabor é toda receita que você vai precisar colocar mel prenda toda receita que você precisa colocar mel se você colocar uma pitada de sal você vai usar menos mel por quê? porque o sal realça o sabor do doce o sal realça o sabor do doce aí você vai usar menos qualquer uma receita foi doce pitada de sal ajuda né isso aí viu só uma sugestão vai ter que ter um dia de degustação só se a minha esposa vier porque é ela que faz e enquanto ela vai dando aula de culinária eu vou explicando um monte de coisa pra vocês é legal aí é gostoso as aulas de culinária com ela é legal porque ela canta ópera é verdade é bem divertido bem divertido é então minha esposa minha esposa canta pra caramba né meu bebê tá fazendo seu filme é não sei aí tudo depende aí tudo depende né depende depende da Rosana conseguir um visto pra mim se ela conseguir a gente vem um vídeo de trabalho pelo menos já começa vamos estudar essa possibilidade eu não sei o futuro a Deus pertence o futuro a Deus pertence mas seria uma experiência interessante também bom veja um aspecto interessante soja eu falei que é muito bom não é mas se a pessoa está com câncer e é de mama não aí não ela não pode comer soja por quê? porque aí a soja tem fitoestrógeno e a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer de mama ou que teve câncer de mama ela não pode comer nem a soja nem a linhaça porque a linhaça tem lignana e a lignana é como se fosse o fitoestrógeno presente da soja presente na soja então esses dois alimentos eu vi que você foi querer anotar a receitinha eu falei eu vou frustrar daqui a pouco as intenções mas você pode fazer para sua filha ela pode é uma opção bem legal esse daí não é interessante a não ser que você faça os seus exames e veja que está tudo normal com relação ao nível de estradiol estradiol e estrógeno tem que avaliar esses dois aí pode mas enquanto está no tratamento não Cláudio depois você dá uma avaliada é porque ela tem uma fibra chamada pectina que vai formar isso é vira um gel pode para tomar é bom não é ruim não para próstata é bom tomate aí esse é bom para próstata só que assim o tomate para próstata tem que ser aquecido tomate cru por exemplo não adianta tem que ser molho de tomate molho de tomate ou tomate aquecido tomate que você passou ali numa chapa que você fez alguma preparação culinária com o tomate tomate que não aqueceu é pois é mas ketchup vem com uma desgraceira lá também que às vezes não vale a pena mas tem que ser aquecido senão não adianta senão não libera leicopeno bom então vamos caminhar aqui para o final 500 miligramas aqui é diferente mas lá no Brasil se você for comprar você vai achar muitos efervescentes de um grama e tal não sei o que o cara vai querer te empurrar de um grama lá no Brasil olha o preço compensa a diferença está dando três reais cinco reais e tal compensa levar de um grama aí um monte de gente realmente fala nossa vou pagar três cinco reais a mais e vai dobrar a dose e eu compro não compre não por quê? porque o corpo só consegue aproveitar 500 de 500 para frente ele vai ter que eliminar vai sobrecarregar sua função renal e formar cálculo renal então não é uma boa opção 500 é o limite ok? bom tomate seco é legal isso mas aí você tem que lavar e tirar aquele óleo porque aquele é o óleo de pior qualidade que existe porque ninguém vai usar azeite para colocar no tomate seco então eles vão usar o pior óleo que tem então você lava tira aquela tranqueira lá e aí você coloca um outro negócio lá para poder manter ele ok? então veja só soja e linhaça não pode dentro desses aspectos que a gente falou ok? beleza? e você tem uma outra fonte de proteína muito interessante também que é o amendoim aí tem gente que vai falar assim ah mas amendoim tem fungo se for assim você não vai comer nada porque o fungo está na terra e todo o alimento vem com esse fungo que chama-se aspergiloflavus ó não bonito né o aspergiloflavus é um fungo que está presente no solo o planeta inteiro então quer dizer todo grão que foi produzido na terra vai ter aspergiloflavus a chance é muito alta de ter aí onde que é o problema o problema não é você ter o fungo o problema é você ter um armazenamento ruim porque se o armazenamento for ruim o fungo que está ali ele vai ter condições de se reproduzir e aí no processo de reprodução do fungo ele vai produzir uma toxina chamada de aflatoxina essa é do mal a toxina então compre amendoim de boa qualidade boas marcas não compre qualquer ah não essa pasta de amendoim aqui está mais barato cuidado compre de repente as melhores marcas de pasta de amendoim de empresas conceituadas empresas que estão no mercado há muito tempo porque provavelmente eles têm uma qualidade melhor do que as empresas que vendem mais baratinho porque as empresas que vendem mais baratinho é justamente porque está burlando algum sistema do processo e aí nesse negócio de ficar burlando o sistema burla justamente a qualidade do armazenamento aí o fungo se desenvolve aí você compra pasta de amendoim com aflatoxina não é bom é claro que quando você triturou você começa a oxidar gorduras então por exemplo vitamina E que tinha ali vitamina A que tinha já começa a ser oxidada então tem um teor menor e a gordura se ele não foi bem armazenado também essa gordura pode começar a sofrer processos de oxidação processo de oxidação ou seja aí você quebrar a gordura insaturada e transformar ela em gordura saturada aí que é o aspecto então assim se você achar por exemplo uma farinha de amendoim com amendoim triturada para comprar embalada a vácuo melhor opção porque aí não tem oxigênio se não tem oxigênio não vai ter essa oxidação pasta de amendoim eu é gordura hidrogenada é um veneno então eu não sei quais são as boas marcas aqui é então isso também eu não sei se é uma boa por que que eu estou falando que eu não sei se é uma boa porque eu não sei que amendoim é esse porque provavelmente eles estão usando o amendoim mais barato para fazer essa pasta ela sai mais barata do que uma pasta industrializada ah então aí sim aí se você for com um orgânico já começa a mudar a cara do produto né por quê porque é que nós estamos nos Estados Unidos a minha cabeça é de Brasil no Brasil se for ter uma máquina para fazer a pasta de amendoim oh legal sai pronta aqui faz na hora e tal eles vão colocar o pior amendoim que puder para fazer o preço ficar mais barato possível para eles para eles terem uma faixa etária de lucro aí né margem de lucro então quer dizer eu não sei como é que o americano é nesse aspecto mas o mundo é capitalista né então tem que ficar esperto com esse aspecto qual é a quantidade de proteína do amendoim amendoim é 25 igual a soja eu pego o amendoim e que fico junto com a ninhata assim para botar de manhã tranquilo tranquilo eu como bastante amendoim eu gosto bastante de amendoim ah tá ok a pergunta que foi feita aqui é quantos gramas que tem de proteína no amendoim tem 25 gramas a cada 100 gramas de amendoim só que amendoim você tem que lembrar o seguinte 100 gramas de amendoim vai dar uns 600 e poucas calorias ninguém vai comer 100 gramas de amendoim senão você vai ficar proteinado e com esteatose hepática aí não vai adiantar nada né então tem que cuidar dentro desse aspecto com a quantidade de amendoim é uma delícia é gostoso mas não dá para sentar para assistir televisão e colocar um pote de amendoim no meio da perna porque você vai comer o pote inteiro de amendoim sim ou não por que que amendoim é tão gostoso porque ele tem o que gordura gordura da sabor gordura do sabor então entenda que todas as empresas que fazem produto industrializado já sabendo disso vão tacar produto vão tacar gordura no produto para aumentar a palatabilidade então por isso que vale a pena a gente fugir da indústria aqui é dentro desse aspecto é pode comer todos os dias mas então tem que cuidar com a quantidade fica difícil eu dizer quanto que ele pode comer de amendoim por que porque a gente tem que levar em consideração a idade dele o peso dele a altura dele então tudo isso vai interferir na quantidade que cada um pode comer o que a gente entende é o seguinte está comendo está ganhando peso está comendo muito então aí tem que diminuir a quantidade porque o amendoim é um alimento muito calórico talvez ele seja um dos que estão ajudando a extrapolar o valor calórico diário ok então sem sentir fome porque tem gordura da saciedade tem proteína da saciedade agora deixa eu fechar volta aqui vocês estão gerando um devaneio aqui vão voltar veja só eu estou falando desses alimentos por que eu estou falando desses alimentos porque eu estou preocupado com o que com o estado nutricional da pessoa proteína então eu passei para vocês as principais fontes de proteína de origem vegetal e é um cereal para duas leguminosas e aí não vai ter falta de proteína se comer amendoim pode ser até um cereal e uma leguminosa só porque o amendoim é mais concentrado ok agora o primeiro aspecto era você ter um bom aporte nutricional para produzir hemoglobina sim ou não foi lá que nós paramos vocês se perderam mas eu não me perdi eu sabia a sequência então eu voltei lembra a gente tinha parado justamente o oxigênio entrou depois a gente beber água hidratar bem o corpo fazer os processos os exercícios respiratórios agora o oxigênio entrou precisa de um bom estado nutricional para ter hemoglobina ok até aí beleza agora dentro da hemoglobina dentro da hemoglobina tem um átomo de ferro então eu também preciso cuidar com o que com o meu suporte de ferro na alimentação porque pessoas que não tem ferro estão com anemia e pessoas que tem ferro estão ferradas e é muito melhor estar ferrado do que com anemia acredite porque quando você tem o ferro você transporta oxigênio só que a anemia é a segunda maior doença de carência nutricional do mundo olha segunda maior doença de carência a primeira é hipovitaminose falta de vitamina A a hora que tem vitamina A doidado num monte de coisa mas o povo não come esses alimentos então se eu estou falando da segunda maior carência de nutrientes doença correlacionada a carência nutricional do mundo será que isso não tem um aspecto também correlacionado a essa questão de oncologia claro que tem então é extremamente importante você saber quais são as fontes de ferro que você precisa fazer para absorver o ferro alguns aspectos extremamente importantes aqui do ferro deixa eu ver meu tempo aqui então eu tenho que serrado mas é o último aspecto é o ferro e a vitamina C que a vitamina C ajuda na absorção do ferro e ela é importante para o transporte de oxigênio para fechar falar de ferro se levantar a mão corta a mão o Flávio já perdeu o Davidson já perdeu um dedo já perdeu um não se arresca eu falei chegou uma hora que a pessoa não parava de perguntar começaram a levantar a mão eu falei vou cortar a mão aí ele levantou eu fiquei com dó cortei um dedo então agora ele chama Lula se cortar mais um então ferro gergelim gergelim três vezes mais ferro do que a carne vermelha concentração de ferro do gergelim é três vezes maior só que ninguém vai comer sem gramas de gergelim por isso que a gente precisa de outras opções ok semente de girassol semente de girassol muito bom e vegetal verde escuro todo vegetal verde escuro todo 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 couve brócolis espinafre ó ó fiquei sabendo do negócio que aconteceu na feira ontem preciso dar uma dica pra vocês espinafre ele é fantástico mas não pode comer cru espinafre não pode comer cru espinafre se você quiser fazer um suco verde quiser fazer um smoothie sei lá alguma coisa com espinafre você precisa dar uma passada na panela você liga a tua panela deixa ela dar uma esquentada joga o teu espinafre ali dá uma mexida nele deixa ele dar uma murchada aí ele está pronto pra você usar pra essas coisas ok espinafre ensalada não não pode não pode couve pode o único que não pode é espinafre por quê? porque ele tem fator antinutricional vai perder um dedo vai lá ixi mas é que eu estou longe você tem que tentar mais perto é verdura verdura berinjela a pergunta era berinjela onde que é classificada naquela classificação botânica verdura o potássio é importante mas quando eu como todo vegetal verde escuro ele é rico em potássio já no entanto que quando tem uma pessoa que sofre de insuficiência renal eu preciso tirar todo o verde escuro porque tem potássio é, então aí você tem o potássio vindo de outras fontes que são os alimentos integrais mas muito menos concentrado todo vegetal verde escuro é muito concentrado em potássio por isso que quem tem problema renal não pode comer não pode comer então veja só espinafre precisa dar uma passada na panela ou você coloca uma água quente assim você deixa mergulha ali um pouquinho e tira ok vale a pena vale a pena não use não use espinafre porque ele tem fatores antinutricionais que impede a absorção de algumas vitaminas minerais não é bom não ok vem comigo agora vou começar a cortar mesmo vai ficar tudo lá vai ficar tudo lá vem comigo aqui então precisamos fechar todo vegetal verde escuro fonte de ferro gergelim fonte de ferro semente de erasol fonte de ferro feijões fonte de ferro só que o ferro vegetal só é absorvido na presença da vitamina C então o que a gente tem que fazer colocar uma fonte de vitamina C junto com a refeição vou tomar suco de laranja não precisa tomar o suco de laranja você pode comer uma laranja é muito melhor menos concentrado junto com a refeição após a refeição logo após não pode esperar tempo senão vira outra refeição espremo limão na salada fonte de vitamina C tem gente que gosta de comer saladas agridoces sim ou não e aí você tem coisas que você pode colocar ali por exemplo o kiwi você coloca junto a tua salada aí tem gente que vai dizer assim ah, mas Ellen White falou que não pode misturar fruta e verdura tem dois textos dela que ela cita isso e ela diz assim que é que a gente tem uma interpretação muito errada porque a gente faz a leitura correndo então não entende ela fala assim frutas e verduras é preferível que frutas e verduras não sejam ingeridas na mesma refeição ponto juntas podem 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 quer dizer que não é para todo mundo podem gerar fermentação incapacitando para o esforço mental ponto melhor seria comer a fruta melhor seria não é que é proibido melhor seria comer a fruta numa refeição e a verdura na outra mas aí ela fala para aqueles que tem digestão deficiente então é para quem esse texto para quem tem digestão deficiente ou seja quem faz digestão sem problema o texto foi escrito para ele não então quer dizer leia o texto mas veja todo o contexto não fica na primeira frase igual o Paul faz então se você comer frutas que contêm fontes de vitamina C junto com as suas verduras folhosas de cor verde escura você vai absorver o ferro ok por isso é importante todas as pessoas fazerem pelo menos uma vez ao ano um check-up de anemia um hemograma tem que fazer e dentro do tratamento Cláudio a cada três meses você precisa observar só que anemia não está correlacionada só com falta de ferro anemia está correlacionada basicamente com falta de quatro coisas cinco proteína estado nutricional deficiente já corrigimos ferro já foi o que mais B12 falta de B12 pode levar a anemia então também é importante averiguar o que a B12 e aí tem muita gente que vira vegetariano e fica 30 anos sem verificar B12 depois morre de Alzheimer ou então desenvolve um câncer é assim que funciona a coisa por falta de B12 dificulta o transporte de oxigênio outro aspecto aqui ó ácido fólico ácido fólico vitamina B9 tem que avaliar também tem que fazer exame isso tem tudo a ver com anemia e o transporte de oxigênio ok e por último e por último cobre ah mas ninguém faz exame de cobre não não faz mesmo se você descobrir por exemplo uma anemia e perceber que é sua B12 está normal que seu ferro está normal que seu ácido fólico está normal a gente entende provavelmente que seja deficiência de cobre aí você tem que fazer um exame chamado dosagem de ceruloplasmina ceruloplasmina para verificar como é que está o cobre ok esses são os aspectos para você evitar uma anemia para que você realmente inspire e saiba que seu oxigênio está indo para o lugar certo e aí tendo o câncer você consegue oxigenar o meio ele vai parar de crescer não tendo talvez faça com que ele não cresça não se desenvolva ok sim ou não se tiver dúvida fica para o ano que vem ok pessoal espero que eu tenha contribuído com você com a palestra de hoje você vê que ela seria muito mais longa se eu já não tivesse apresentado alguns aspectos anteriores gestão de emoções questão de vitamina D então por isso eu pedi para fazer essa palestra ela não estava no programa não estava no programa era para ter encerrado ontem de manhã por que eu quis fazer quem aqui não conhece ninguém que teve ou está com câncer levanta a mão ok vivemos no mesmo planeta então isso quer dizer que nós precisamos fazer o que? conhecer mais sobre o assunto primeiro para nós depois para o outro o que vocês tem que fazer com essas informações que vocês receberam então? compartilhar compartilhar isso é extremamente importante pessoal obrigado pela atenção de vocês obrigado pela atenção